Música Foi uma iniciativa do interventor Manuel Ribas, conhecido muito na região por Mané do Facão. Inclusive após a construção da estrada, ele enviou um telegrama ao presidente da república, então Getúlio Vargas, dizendo o seguinte, aqui no Paraná se abriu a maior rodovia de todos os tempos. Quer dizer, a estrada do CERN então era a maior rodovia de todos os tempos. Manuel Ribas tinha motivos para tanto orgulho. A estrada do CERN foi construída com pouco dinheiro e muito esforço. Os trabalhos começaram logo após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, uma das mais graves crises econômicas da história, e terminaram durante a Segunda Guerra Mundial, quando mais de 70 milhões de pessoas foram mortas, cerca de 2% da população da terra na época. Tempos difíceis, que trouxeram para o Brasil milhares de fugitivos da fome, do medo e da morte. O pai do seu Haddad, que vive até hoje na beira da estrada do CERN, veio do Líbano. Já os pais de Dona Margarida, também moradora da região, eram italianos. O interventor do Estado não pôde contar com recursos federais. A estrada foi aberta com pai picareta, uma região montanhosa, cortada por vários rios. A falta de recursos financeiros não permitiu a abertura de túneis, nem de viadutos sobre os vales. Todos os contornos do relevo tiveram de ser respeitados. Com carrocinhas, enxadões, picaretas, eles não podiam seguir reto, eles tinham que acompanhar sempre em torno dos... Portanto, você vê que em 48 quilômetros tem 286 curvas, em 48 quilômetros. Curvas, e é curva, você não consegue usar uma marcha mais longa, porque as curvas não permitem. Os mais de 400 quilômetros ligando Curitiba, ao norte do Estado, levaram 10 anos para serem construídos. Estas imagens, encontradas na biblioteca do DR, mostram as condições enfrentadas pelos trabalhadores. Empreiteiros que fizeram com galhotas, o que são galhotas? São carrocinhas que cabiam um metro cúbico de material, e que os burrinhos eram ensinados a fazerem os trajetos sozinhos. Seu Haddad é filho do dono do primeiro armazém da estrada, um libanês, casado com uma filha de italianos. A ligação com a estrada é forte. Depois de morar em Curitiba por vários anos, decidiu voltar para cá. Seu passatempo agora é colecionar lembranças do passado. A turma diz que eu sou homem de mil e uma utilidade. Seu Haddad, que hoje está com 80 anos e era criança na época da construção, garante que essa história é verdadeira. Ele ainda se lembra dos burrinhos espertos, que transportavam sozinhos as pedras. Fazia aquela fila de carrocinha, e lá tinha uns cortando a terra no barranco, descarregando, batia na rolinha da carroça, os burrinhos raiam, faziam fila, descarregavam nos aterros lá, era assim. A estrada foi inaugurada com pompa e circunstância no dia 13 de setembro de 1940. Manuel Ribas comandou a grande festa que se deu no centro de Santa Felicidade. O evento foi oficialmente registrado em filme 16 milímetros. A viagem inaugural foi um acontecimento, com várias festas organizadas ao longo do caminho. A comitiva estadual comeu muito churrasco até chegar ao norte. A primeira parada foi em Campo Magro, depois Bateias em Campo Largo. Logo mais adiante, Castro, depois Piraí do Sul até Alvorada do Sul, na divisa com São Paulo. No destino final, uma grande surpresa. O movimento de caminhões carregados era intenso. As cidades estavam vivendo um momento de grande expansão com o desenvolvimento do café. Imigrantes europeus não paravam de chegar na região, como mostram estas imagens, feitas por Udi Hara, um japonês contratado pela Companhia de Terras Norte do Paraná. Empresa britânica que comprou terras do estado e loteou todo o norte. O ouro verde patrocinava um desenvolvimento impressionante. E toda essa riqueza era escoada pelas estradas de São Paulo até o Porto de Santos. Foi uma maneira de fazer com que a exportação viesse para Paranaguá. E, paralelamente, o povo do norte se sentia paranaense. Não acontecia isso. A estrada do Cerno permitiu que os paranaenses do norte descobrissem a capital, que na década de 40 já era uma bela cidade, cheia de prédios e com uma economia próspera. Curitiba já contava com uma universidade federal desde 1912. Os charmosos palacetes dos Barões do Mate garantiam a imagem do requinte e do poder. O orgulho cívico era demonstrado em grandes desfiles pelas ruas do centro. Dona Margarida, que nasceu, cresceu e vive até hoje na beira da estrada, não esquece dos primeiros caminhões que passaram por ali. Ficou tão impressionada que saiu correndo atrás. Por causa disso, levou a primeira grande surra da mãe. Eu vim brincar com uma amiguinha minha e me moiei bastante. E daí, para a mamãe não me surrar, eu fui a pé, correndo assim, da igreja até onde nós morávamos. Encontrando os caminhões carregados de papel, que vinha de Monte Alegre. Foi os primeiros caminhões que passaram aqui. E mamãe ficou apavorada, pois agora eu, com 4, 5 anos, saí para a estrada sozinha. Ah, mas cheguei lá e apanhei mesmo. Não quis apanhar aqui, apanhei lá. E a estrada também deixou outras marcas profundas na vida desta senhora simpática e de sorriso fácil. Quando era bem jovem, se apaixonou por um dos operários que vieram construir esta ponte. O rio Assungui, até hoje, passa ao lado da casa dela. Foi um amor avassalador e proibido. Os rapazes iam pegar água aqui, pra comer e fazer comida e pra tomar, né? Porque a água do rio era suja, né? Deviam pegar a água da nossa. Tinha muito moço bonito ali? Eu queria morar um, a mamãe não deixou. Ela não deixou? Ah, não, não. E depois leva você embora. Eu não quero que vá. Ela não esqueceu dele até hoje? Ah, me lembro sempre. Por que você dá? Quer dizer que a ponte ficou, mas o amor foi embora? O amor foi. Foi embora pra nunca mais. Nem por isso ela ficou solteira. Tempos depois, se casou com o dono do único posto de combustíveis da estrada. Era meu outro amor daí. Daí, quando namorei o que trabalhava, que tinha bomba de gasolina ali, daí casei com ele. Fiquei com 36 anos juntos, quase 16 que morreu já. Fiquei na estrada do Cernes. Dona Flora chegou à Santa Felicidade poucos anos após a inauguração da estrada do Cernes. Essa aqui foi a primeira foto que nós batemos aqui no Paraná, que é onde é os madalousos hoje, que era mato, veja. Nós cinco irmãos e o meu pai junto. A senhora é quem aí? Eu sou aqui a segunda. Depois aqui nasceu um no Paraná, nós somos seis irmãos madalousos. E aqui foram meus pais, que eles vieram com muita coragem, porque na época, lá no Rio Grande do Sul, qualquer estado que fosse, eles falavam assim, vamos para as terras novas, que é o Paraná. Não foi por acaso que o pai dela decidiu se estabelecer neste ponto, onde hoje está o conhecido restaurante Madalousso, bem na frente da nova estrada. Era o lugar mais movimentado da região. Era uma estrada que passava os caminhões que vinham do norte antigo. Então havia esses caminhões que eles iam para Paranaguá e as carrocinhas, que vinham de Campo Magro, Santa Felicidade, que então eles paravam no centro. Que na época não existia fogo a gás, então elas iam carregadinha de lenha, lenha, hortigrangeiro, que elas tinham para vender. Tudo caminhava de vento em polpa, até que em 1965, uma outra estrada, ligando o sul ao norte do estado, foi inaugurada. Até o presidente da república, general Castelo Branco, compareceu ao grande evento, ao lado do então governador Neibraga. A rodovia do café, totalmente asfaltada e com muito menos curvas, atraiu todas as atenções. Os olhos da nação estavam, neste momento, voltados para o Paraná. O presidente da república e o governador do estado inauguravam o monumento à estrada do café, entregando-o oficial e definitivamente ao trânsito. Não era mais aquele movimento de caminhões que passava, sabe, um caminhão atrás do outro, aquela coisa. Eles se sentiram assim, mas foi tocando, cada um foi inventando novas coisas para fazer na vida e foi indo. E Santa Felicidade cresceu, de qualquer maneira cresceu. Por outro, sem a estrada do Cerno. Sem a estrada do Cerno e cresceu também. Atualmente, vários trechos já estão pavimentados, mas a parte principal, onde estão as maiores curvas, continua do mesmo jeito. Em 2007, os moradores da região foram surpreendidos com a presença do exército, que fez um levantamento topográfico de toda a estrada. Cerca de três anos depois, no entanto, os trabalhos pararam. Foram asfaltados apenas 15 quilômetros. E o sonho de ver a estrada do Cerno totalmente pavimentada acabou nesta ponte. Daqui até Piraí do Sul, passando por Castro, são mais de 150 quilômetros de estrada de chão. Foi feito um convênio do 10º Batalhão de Engenharia de Construção com o governo do Estado do Paraná, com o DR. E nesse convênio, esse convênio só abrangia 15 quilômetros. Ele ia de Campo Magro até a segunda ponte do Rio do Cerno. E a partir daí, só com a criação de um novo convênio, para que essa obra, ou melhor, que a estrada fosse inteiramente feita, implantada. Poeira, buracos e muitas pedras desestimulam o trânsito. No início de 2010, fortes chuvas provocaram o desmoronamento de vários morros. A estrada chegou a ficar interditada. A imagem do posto de combustíveis, o Atlantique, que pertenceu ao marido de Dona Margarida, reflete bem o abandono que se encontra hoje, a tão festejada estrada do Cerno. O lugar de cano vazio. As placas de bronze que Manuel Ribas colocou nas pontes foram roubadas. A placa dizia, inaugurada por interventor Manuel Ribas, em 1940, uma placa de bronze que estava aqui. Eles levaram a placa. Isso aqui dá um bom lucro para quem vende para o ferro velho. Infelizmente, tanto desta ponte como da outra, a placa se foi. A paisagem, porém, continua enchendo os olhos. Rios, cachoeiras e muito verde. Uma enorme reserva de araucárias que pertence ao Ibama chama a atenção, assim como chama a atenção também o reflorestamento de pinos. Hoje, o movimento na estrada é principalmente de caminhões carregados de madeira. É preciso parar e até dar ré para dar passagem aos grandalhões. Embora seja um belo passeio, poucos motoristas se arriscam. Lugar para comer até tem, mas o cardápio é limitado. Aí, gente, pão com salame defumado, feito aqui mesmo na região, e queijo. Ainda assim, vale a pena conhecer as inúmeras curvas desta estrada. A casinha e o sorriso de dona Margarida garantem uma bela fotografia. As relíquias do seu Haddad causam saudades até para quem não viveu essa história. Uma história que continua viva na lembrança de muita gente, que ainda espera ver a grande obra de Manuel Ribas concluída. Eu gostaria de ver a estrada do CERN, como é que eu posso dizer, ajeitada, com asfalto, para a gente poder chegar em Castro bem mais rápido, bem mais rápido, porque vai economizar mais ou menos 150 quilômetros. Para a gente chegar no norte antigo, por exemplo, Londrina, essa é a cidade antiga do Paraná. A gente vai tranquilo, tem bastante verde, bastante pinheiro alucário, para a gente ver, é muito bom de ir por aí. A gente vai ter que ver, é muito bom de ir por aí. A gente vai ter que ver, é muito bom de ir por aí.